Com a quarta-feira de cinzas, iniciamos o tempo quaresmal. A quarta-feira de cinzas já nos coloca no tempo quaresmal, porque quando nós celebramos as cinzas, e as cinzas são impostas sobre as nossas cabeças, nós queremos dizer que estamos dispostos a viver o tempo quaresmal, praticando os apelos que esse tempo nos apresenta de conversão. Nós estamos dispostos a entrar numa dinâmica de oração, do guardar o silêncio, do jejum, da abstinência e da conversão, e sobretudo de estarmos atentos ao outro. O tempo quaresmal é um tempo riquíssimo, 40 dias, que visa nos preparar para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se trata de um verdadeiro retiro do povo cristão, e nesse tempo de 40 dias nós temos a grande oportunidade de nos rever para que façamos aquilo que os profetas pedem de nós, que haja uma verdadeira conversão, que rasguemos os nossos corações e não apenas as nossas festas, ou seja, que não pratiquemos meramente os ritos, mas que de fato todos os ritos que nós praticamos sejam expressão daquela mudança que nós queremos realizar, e com a graça de Deus, certamente nós conseguiremos realizar, nos tornamos, nos tornando pessoas melhores, mais solidárias, mais fraternas, mais capazes de dialogar, mais capazes de respeitar o outro, mais capazes de acolher o outro na sua total diferença. Você, meu querido irmão e irmã, que me acompanhou, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.